Não vendemos no atacado o limite de 5 unidades por cliente, limitamos a quantidade de produto no intuito de beneficiar o maior número de clientes. Somos uma empresa de varejo, não vendemos no atacado, conforme artigo 39 da lei 8078 de 90. E aí, será que isso está certo? Eu vou citar aqui alguns motivos por que isso aqui está totalmente errado e por que você, consumidor, pode levar sim mais que 5 unidades de café. Primeiro que esse artigo aqui está faltando informação. Se você for ler apenas a informação do caput do artigo 39, vai ter isso aqui. É vedado, ou seja, proibido, ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre ele, outras práticas abusivas. Veja que só isso aqui não fala nada de limite de venda de produtos. E como esse artigo tem 14 incisos, deveria ao menos citar qual deles é. Mas certamente ele queria se referir a esse inciso 1 do artigo 39, que diz que é uma prática abusiva condicionar o fornecimento de um produto sem justa causa a limites quantitativos. Ou seja, você não pode limitar a quantidade sem uma justa causa. Então será que limitar a quantidade de produto no intuito de beneficiar o maior número de clientes é uma justa causa? No primeiro momento você pode pensar, é claro, o supermercado quer beneficiar o máximo de consumidores possível, é uma justa causa. Mas não, isso não é considerado uma justa causa. Na verdade o intuito do supermercado com isso aqui é atrair o máximo de consumidores possível e limitando, você vai economizar miseravelmente pouca coisa e você vai aproveitar a viagem que você já está lá no supermercado, vai comprar outras coisas que não estão na promoção, aí sim vai compensar para o supermercado. Mas o que seria uma justa causa então, Fernando? Um exemplo claro foi o álcool em gel na pandemia, em que tinha pouco, muita gente precisava, era tratado como um produto essencial, aí sim é uma justa causa para limitar por CPF. Agora, limitar um café que não é produto essencial e você encontra em qualquer buraco, não é uma justa causa. Ah, mas então o consumidor pode ir lá e rapar os 200 cafés do estoque sem problema? Não, também não é assim. Impor limites constitutivos sem justa causa é proibido, é considerado uma prática abusiva contra o consumidor final. Logo, se você vai comprar uns 200 para revender ou para utilizar no seu comércio, você não é considerado um consumidor final. Logo, isso aqui não será aplicável para você. Então, se você comprar um número absurdo, você vai estar deixando claro que você não é o consumidor final daquilo. Logo, esse inciso não vai ser aplicável e o supermercado vai poder negar. Então, vamos corrigir isso aqui. Primeiro que tem que colocar um número máximo para consumidor final, acho que 20 estaria de bom tamanho. Aí, a justificativa dava para colocar essa aqui. A compra acima desta quantidade por CPF descaracteriza o cliente como consumidor final do produto, não se aplicando, portanto, à proibição do inciso 1 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Se o supermercado colocar dessa forma, ao meu ver, está 100% legal. Já sabia de tudo isso? Não? Então, já me segue para mais. Abraço.